E aí Diego, olha aí Léo, sou a praia do Cristo Veja aí Ó meu filho, tu tá mijando, eu vou filmar você aí Veja que a galera de Itabuna manda pra Ilhéus, baronesa Veja se é sorra aqui de estrela Eu tô bem em cima do ferro Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Tem que trazer sua esposa aqui pra ela conhecer Aqui é a praia de Emanjá Aqui é a praia de Emanjá